Quero convidar você para conhecer o andar superior aqui da Móvel São Francisco, sabe por quê? Aqui você vai encontrar toda a linha de dormitórios, camas maravilhosas, colchões da melhor qualidade, tem uma variedade enorme de cabeceiras para você que tem o seu conjunto box, guarda-roupas maravilhosos, com espelho, sem espelho, com porta de correr, com porta de abrir, é uma variedade enorme para você deixar o seu quarto muito mais aconchegante e sempre com aquele preço super especial. Se você está procurando um dormitório, uma cama, um guarda-roupa, uma cômoda da melhor qualidade, vem consultar aqui Móvel São Francisco. Agora eu vou te mostrar as salas de jantar, vamos lá para o piso de baixo. Aqui no piso de baixo você tem muita coisa bonita, viu? Tem salas de jantar maravilhosas, de todos os estilos, aquele estilo mais clássico, se você gosta, base de madeira, tampo de vidro, as cadeiras você pode mudar o tecido se você quiser. O bacana é que aqui no Móvel São Francisco você tem a possibilidade de comprar cadeiras separadas, então assim, se você está precisando de cadeiras, você pode comprar também. Você encontra vários tamanhos, para você que mora em apartamento, precisa de uma mesa mais compacta. Olha que bacana essa aqui, é um estilo mais retrô, que está super alta. Essa aqui que eu acho o máximo, que você pode comprar as cadeiras ou coloridas, ou de uma cor, ou inteira, branca. Enfim, gente, você vai montar de acordo com o seu gosto, é muito legal e tem muita coisa bacana. Rua São Francisco de Assis, 1110 preço e qualidade combinam aqui. Acesse o Facebook, lá você confere tudo.